Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do QZ? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Você deve estar se perguntando, a quais eles, né? Programação, Front-End, Data Size, Devops, UX Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance Abra Nervosa. Porra, Yumi, não quer ficar up aí, mano. Eu tô doidinho pra jogar com ela. Jim, com o Xeraf, vamos? Só que o Recarim caltera nós tudo, velho. Nossa Senhora. Galera, a gente já perdeu essa partida, tá? Na Champions Select aí, ó. Pra quem ama apostar, a gente não ganha essa partida, viu? É impossível ganhar essa partida. Pode apostar na derrota. Bom, nosso mid é challenge aí pra balancear. O AD Carry é Diamond e a Evelynn também, mano. Vamos torcer pra ele ser Smurf, né? E... vai dar tudo certo. O Marquinhos vai ganhar? O que você me diz? Mano, na hora que eu vi Recarim e Vex, eu falei, pode dar win na derrota. É impossível ganhar. Só que o pique de Gnar e Silas foi bom. Então, a gente tem 5% de chance de ganhar isso aqui. Seu ADC é Monohanger? Pode apostar na derrota, família. Pegou aí. Nossa! Gostei! Gostei! Mano, você acha que o cara liga, mano? Ele não tá nem aí, mano. É flash de cá pra cá, foda-se. Você acha que ele tá se importando? Ele não tá nem aí, filho. Gostei desse cara, hein, mano? Toma o primeiro. Vai tomando, vai tomando aí o dado. Caramba, eles jogaram bem, mano. Eles não ficaram com medo e pegaram o nível 2 junto. E eu não prestei atenção nisso, velho. Gastei meu Exaust logo pro meu ADC não ser tão prejudicado. Mas eu acho que ele vai morrer. Por que que eu tô aparecendo... Por que que tá aparecendo que essa Ashe é script? Opa, não é não. Pra lado. Ô, desviou pra cima, né, gatão? Jogar no bot com um super bom é outra pegada. Outro jogo. Tá me elogiando aí, corrente, de tabela? Você tá me elogiando? Pelos... Quatro meses de sub, viu, papai? Não, faz a sua palhaçada aí, Lulu. Eu tô gostando. Continua fazendo a sua brincadeira aí, ó. Ha, 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 valeu, velho. Valeu. Valeu, prata da casa, mano. Obrigadão pelo sub, pai. Mano, se não fosse o W do Dinho, eu tava morto, velho. Mano, Ashe de fantasma. É a nova sensação do momento, cara. Boa, garoto. Excelente recal. Então, pena que eu não vou ter capítulo, né, mano? Será que um suporte aqui do meu porte venderia pote pra poder fechar o item? Eu acho, com um pouco de conhecimento que eu tenho, que não vale a pena vender a pote ainda, mano. Porque tamo na lane phase e a lane tá chata. Tô tomando muito dano, muito dano. Eu preciso da pote, né? Valeu pelos beats aí, doido. Tô escuro, hein, Ashe? Hein, Lulu? Toma. Então esse aqui você toma. Quasezinha mesmo. Esse aqui você toma. Que isso, velho. Não tô tendo mais noção de movimentação de mapa, mano. Vem que eu tenho exaute pra esse cara. Nem precisava. Coitado do Gnar, né, mano? Ele deve tá se sentindo o maior parra. Porque ele é o único cara do time que morreu, mano. As três mortes da equipe é dele, cara. Pô, deixei parado pro ser, irmãozão. Nice. Vem achando que eu lutei à toa. Vem. Vem achando que eu tô de brincadeira. Pra cima. Pegou na cabecinha. Receba. O recarinho vai vir aqui. Vai no instink da base. E agora, José? NT dele, será, mano? Vamos falar que foi NT dele? Emperrou a arma? Então, o que aconteceu com ele, hein, mano? Parece que um pedaço dele ele quebrou. Só mais um auto-ataque? Só mais um auto-ataque pra pegar item de sub? Aí, mais 20 de gold. Faltou óleo na arma. E aí? Agora, galera, a gente vai andar reto mid, né, mano? Depois de base. Num momento oportuno, né, mano? Pra poder participar do mapa. Participar do arauto, né? Que seja. Vamos usar a técnica do reto mid. Nem que seja pra roubar minion desse brother aí, ó. Gostoso ter um suporte assim, né, Evne? Eu te entendo, irmãozão. É uma delícia ter um suporte que acompanha no arauto, mano. É uma delícia, velho. O bagulho é de outro mundo, velho. Aí a menina também vem tentar acompanhar. Só que, pô, tá sem flash, minha gatinha. Vai ser punida. Me dê um beijo e foi embora. Precisava do flash? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pra eu ficar mais tranquilo aqui na cadeira. Eu fiquei com medo. Pra cá, pra cá, gatinha. Desanima não. Eu estuno ele. Não, mano. Esse instante você não esperava, né, Recarim? Ah, eu nasci ontem, né, Ovex? Eu nasci ontem, né, rapaz? Meu Deus, a Ovex gastou o Fearne em mim aí. Por isso ela não conseguiu matar a Evelyn. Ah, qual é, cometa? Você tá nerf... Mano, o Gnarr não para de morrer top, cara. Coitado, mano. Ai, se pega ela morria. Pode ir, pode ir. Vamos, vamos. Eu tô animado. Nossa, eu sou muito folgado. Olha, meu HP e eu aqui tô sendo folgado, velho. Tentei dar W no chão ainda pra pegar assistência e fechar meu item, mas não deu tempo. Tentei dar predict, né? Caramba, foi minha primeira morte, mano. Eu tô sendo tão folgado. Essa foi a primeira, né? É possível, velho. Boa R, boa R. Nossa, tenta aí te salvar, gatão. Nossa, velho, que dano de Silas, né, mano? Silas é o boneco, cara. Quando eu dou esses R nos minis, é pra ver se a Diagon tá up, tá ligado? Então, eu como Diagon, eu gosto de fazer isso de Xerath, velho. 20 ligações no celular. Me atender. Pode ir, gatão. Fazer ela desviar pra você ter range. Vai, 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 vai. Pode ir, velho. Desar as chinelas só pra você ter range, mano. Pronto. Agora você vai dar aquele R pra ir embora, que eu sei que você se dá conta. Beita mais um pouquinho, beita mais um pouquinho. Isso. Agora o Silas pega ela. É o Gnar, que merda. Tudo bem. Tá tudo bem. Errei. Acertei tudo pra trás. Isso tudo sem item fechado, hein, mano? Se tivesse com item fechado, era o Dream. Tá proibido acertar o stun? Pois é, Doug, eu pedi pros caras me liberar lá e deixar eu acertar os stun, mano. Mas hoje tá proibido, viu? Hoje falaram que não liberou, não, mano. Vou te baitar, hein, Ricardo. Isso aqui é um bait, tá? É um bait, Ricardo. Você tá caindo nele, mano. Meu Deus, a Evelyn foi fazer dragão. Não é um bait, não. Agora é. Pode ser um bait ainda. Mano, o time do cara morrendo lá atrás e ele me focando, velho. Calma na cabeça. Tirei a véu dela, mano. Acertaria o stun por Prime? Na hora, meu lindo, é que o stun do ti. Ah lá, stunou. Pegou, hein. Caraca, que dano. Aqui o stunzinho do ti, ó. Ó o stunzinho do ti aí, ó. Aí eu podia ter exaustado. Eu salvava ele. Pô, levar a inib... Ah, é 22 minutos, mano. Pode levar a inib. Leva a inib e vamos o Battle. Tem o item na base? Tenho. Quem já jogou Starday Valley? Mano, nunca joguei, velho. Será que é o jogo da Fazendinha? Acho que é essa, né? E, galera, se eu tivesse vendido o pote aquela hora pra comprar a Pink, que eu nem ia ter conseguido fechar o item, bota fé. Bora, Dona O. Libera esse pre de aí. Os stun já saíram. Pois é, o maninho falou aquela brincadeira lá e ele foi embora, né? Eu fiquei pra trás aqui, peidado. É, Luluzinha, fica ligado aí, viu? Pô, não, vai dar GG mesmo, né? Não quer nem saber do Battle, mano. Vamos lá, então. Nossa, eu dei 600 de dano, velho. Uniskill, velho. The fuck? Como tudo deve ser... Pô, acertar é roubado, hein, Marquinhos? Como é que é, meu parceiro? Toma esse exaxe aí, Vex. Esse stunzinho de canalha. Agora eu vou morrer pra Ashe, né? Obrigado por me salvar, amigão. Com o seu campeão danudo. Toma. Cadê o Recarim? Nossa, peguei ele, mas eu acertei no escuro. Pra base, amigão. Bate na torre, família. Quem é ranged aí, pelo amor de Deus, velho. E tá com HP saudável. Que aqui nós tá todo cagado. Roubar isso, né? Silas é imoral também, acho, viu, mano? Ô campeãozinho, viu, velho? E, mano, eu fico de cara. O tanto que às vezes eu solto um bom dia. E, mano, o tanto de gente que precisava ler. O bom dia que eu soltei, velho. Eu fico de cara toda vez a resposta da galera. Eu fico de cara, velho. É só eu continuar, né, mano? É melhor... É só eu fazer o mínimo, né? E continuar. É só fazer o mínimo. E aí, os caras querem que... Nossa, meu, o mouse bugou. Os caras querem que reporte o Recarim, mano. Será que ele merece? Foi só porque ele fedou? Ele fez algo de propósito? O que aconteceu, hein? A Ash tá 1 barra 11 pedindo pra reportar? Pô, verdade, mano. A Ash, 1 barra 11. Só não se esqueça de reportar o... Ixi! Que que é isso? Só não se esqueça de reportar... Reportar você, rapaz. É só eu posso examinar isso. Que que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí